ANI Smart Trading. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje trago-vos aqui uma plataforma onde nós podemos automatizar os nossos trades de forma simplificada. Então, vou falar aqui da ANI, onde nós podemos ligar as nossas exchanges, seja a Binance, seja a Bybit, aqui a ANI, onde podemos usar de forma gratuita, repito, gratuita, podem ver aqui, o plano Starter é gratuito, depois se quiserem então usar o Smart, o Sharp ou o Mighty, portanto tem valores de 10 a 50 dólares. Portanto, tem aqui as diferenças, depois podem analisar, tem aqui, por exemplo, as taxas, que nós pagamos taxas de transação, no plano gratuito nós pagamos na Bybit, então a ver, pagamos então aqui 0.018, no plano, no upgrade 10 dólares, já pagamos menos, e depois a 25 dólares não pagamos nada e no de 50 também não. Portanto, depois vocês podem ver aqui os limites também, grupos de sinais, também podem ter aqui 4 grupos de sinais, no gratuito, quantos trades ativos posso ter no gratuito e limitado, quantos bots posso criar 1, quantos símbolos posso colocar em 1 bot, 5, estou a falar no gratuito, quantos indicadores posso ter na minha estratégia, 2, depois tem aqui o terminal Smart Trading, também, Auto Invest, Auto Stop, Trailing Take Profit, Take Profit, depois tem criar grupos de sinais, também posso, conectar em grupos de sinais, sim, integração com o Trading View também, integração com a API, conectar em grupos de sinais, integração com o Telegram, portanto podemos aqui no plano gratuito, estão a ver, tem imensa coisa, então, vou então passar aqui a mostrar como é que nós criamos um bot de trading, ok? Primeiramente vocês têm de ter uma conta, eu vou exemplificar neste caso Bybit, portanto recomendo Bybit, estará na descrição, o link da Exchange, porque assim, nós por vezes usamos muito a Binance, a Binance, Binance, e temos já, às vezes, muita coisa lá, e não queremos arranjar confusões, e, enfim, não queremos misturar as coisas, então, a Bybit, sinceramente, eu recomendo, tem imensa coisa lá que nós podemos usar, e então, a Any pode, então, trabalhar lá na Bybit, a InSpot, o Futuros. Então, eu vou fazer aqui um passo a passo, portanto, vou fazer vários vídeos, ok? Mas vou falar então, por exemplo, eu tenho aqui um grupo de sinais, ok? Também, podemos, como eu disse, podemos usar lá, mas o que eu vou falar aqui é do trade, ok? Vou falar, então, do meu bot que eu criei de trade, ok? Podemos criar um bot de trade. Então, no momento, você não possui sinais ativos, ok? Então, vamos lá, o primeiro passo que nós temos de fazer é ir aqui ao painel, e, no painel, nós vamos ver aqui embaixo, vejam lá, tem aqui grupos de sinais, e depois tem aqui bots, tem aqui ao lado, no lado esquerdo, tem bots, e tem aqui, está aqui um que está ativo. Eu vou apagar, só para vocês verem, remover, e vamos criar aqui um bot novo. Criar um novo bot, e vamos ver como é tão simples. E aqui, diz o seguinte, o que é que o seu bot deve fazer? Isto é tão intuitivo, é top demais, depois tem aqui, aprender mais, deixa a Anne, a par de algumas informações, iniciar sobre o seu bot, você pode clicar aqui e aprender mais, ok? Pronto, abre aqui uma nova janela, e está aqui a explicar tudo, vejam lá, usando o TradingView, usando algoritmos da Anne, usando indicadores, pá, está tudo aqui, não há desculpas para não saber, ok? Então, eu, para este efeito, este vídeo, vou usar este, investir, invista automaticamente, ou revista primeiro e invista com um clique. Portanto, eu vou usar este aqui, depois tem aqui, algoritmos da Anne, ou alertas do TradingView. Posso usar, através, imaginem que eu tenho lá, um script, no TradingView, posso ligar lá, ao TradingView. Portanto, mas neste caso, vou usar algoritmo da Anne, puxamos para baixo, e clicamos em próximo. Então, agora aqui, nós vamos escolher, as scriptão-moedas que nós queremos. Então, eu vou usar, por exemplo, vamos colocar aqui a BNB, Ethereum, por exemplo, a Solana, deixa eu ver mais, Matic, Litecoin, Atom, Alink, Algo, não, deixa eu ver mais. Portanto, vocês podem escolher aqui a Gabar, e a Ave. Pronto, vou escolher nove símbolos, ok? Então, vamos puxar aqui para baixo, e vamos clicar em próximo. Portanto, já escolhemos as moedas, e agora, vamos aqui ao próximo passo, que diz o seguinte, Crie uma estratégia, selecione um conjunto de indicadores para o seu bot analisar. Aqui, neste caso, também é muito importante, ok? Selecionar, podemos colocar aqui a conta da Binance, podemos colocar a conta da Bybit, e podemos também, por exemplo, se vocês optarem por um plano, fizerem um upgrade, ok? Do gratuito para o outro, 10 dólares, 25 dólares, 50, podem ter vários bots aqui a trabalhar, ok? Então, Bitcoin, vamos usar qual a moeda? Vamos usar o Tether, o SDT, ok? E vou usar aqui em Futuros, podemos usar em Spot, ou viram lá? Ok? Então, aqui, vamos escolher qual é o indicador. Tem aqui o ADX, que é índice direcional médio, ok? Depois, vamos lá ver outro, agulhada do Didi, confirmações no oscilador. Tem aqui, candle 4 horas, confirmações, etc. Tem este cruzamento dentro do candle. Eu vou usar este aqui, ok? Candle 30 minutos, agulhada do Didi. Vamos clicar no mais, e depois aqui, podemos colocar, deixar assim, pronto. Está ok. Clicamos próximo. Depois aqui, é muito importante também nós colocarmos aqui, podemos ler mais. Aqui, ao colocar, existe uma parte fixa da sua alocação em cada negociação, neste método, a exposição ao risco flutuará em cada negociação. Então, aqui, vou colocar, por exemplo, se eu tenho 200 dólares, vou colocar, por exemplo, olhem aqui, a alocação de investimentos refere-se ao montante que pode ser distribuído entre as posições ativas. Digamos que eu tenho, portanto, neste caso, foi 9 moedas que eu escolhi, eu posso, então, colocar 10%, por exemplo, para todas aquelas moedas. Depois aqui, o cálculo do tamanho de posição, também, se quiserem ler, também podem. Eu pôs aqui, risco fixo, 2%, ok? Aqui, coloquei, definir um limite de risco, também podemos colocar, 10%. Posso deixar assim. Aqui, entrada, eu deixo automática. Aqui, isolada, vou pôr aqui, long. Alavancagem, vou pôr aqui, 20 vezes, por exemplo. Aqui, auto-stop, ligado. Trailing, take profit, também ligado. Take profit, e clicamos em próximo. Aqui, posso pôr, então, o nome do bote. Vou pôr, any futuros. Ok, se eu posso colocar um para spot, eu ponho any spot. É um exemplo, ok? E clique, então, em número de esparos ilimitado. Pronto. Lançar. Estão a ver? Em menos de 5 minutos, temos o nosso bote criado. Se o bote for criado com 7, e estará entrando em processamento, você pode fazer modificações a qualquer momento, ok? Está pronto, então, o meu bote de futuros. Ok? Vamos aqui embaixo. Vamos ver any futuros. Nós podemos desligar aqui. E, como podem ver, está aqui. Ave, Agabar, Link, Atom, Litecoin, Matic. Está aqui a estratégia, algoritmos da Any. E ele começa a entrar aqui. Portanto, estão a ver aqui. Copy Trading. Também podemos pôr aqui, mas este vai ser para outro vídeo. Grupos de sinais. Eu não quero estar aqui a alongar muito o vídeo. Portanto, aqui, se eu quiser criar um novo bote, clique, então, aqui. E diz assim. Você atingiu o limite de um bote no seu plano de starter. Pessoal, já é muito bom nós conseguirmos fazer aqui um bote no modo gratuito. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal. E o link aqui para a Any, vocês podem usar de forma gratuita. Estará na descrição do vídeo. Fui! E para o like, eu vou seguir. E aí